Meu parceiro da Luminati! Um forte abraço a todos vocês! Marcos sonatórios desta linda festa! Primeiro pisado ainda bem show! Marcos do meu Cargillard e o Portuguesa! Integrante da 7, vai tomar a bola para o fim! Coelho na frente! Me engano! Me engano! Me engano! Quem gostou? Toca meu perigo, menina! Me engano! O deputado é a Sanzo Marca! A nota do a useless SEU! O pecado muito a força das turbinas! Tomei! Anoja o poder!